Vamos lá galera, iniciando mais um vídeo aqui agora, iniciando não né, vai ser o início e o fim porque o vídeo de hoje vai começar dessa maneira, com finalização do vídeo e início também se você quiser ver a peixada que eu vou mostrar logo de cara aqui, acompanha o vídeo aí que tá as férias aí reunidas, tá Zé Carlos diretamente de Canavieiras, mazão também que veio lá dessa terra tão querida de lá, de lá que rola os retados, as canguas retadas peguemos um azar aí, que é filhote comparado com as de lá, mas graças a Deus aí todo mundo aí, matou a vontade de pescar, esse rapaz aqui tinha um sonho de pescar aí hoje ele teve o privilégio de estar aí no Rio de Vitória aí, na nossa Tarrafada, valeu? a peixada do pai foi essa daqui hoje, tá vendo aí ó, as canguasinhas pé 42, canguasinha pé 42 pra lá, ó tá mazão aí ó, pegou a vua, a vua aí ó, parecendo até a vua da Bahia ó tá aí retada, te lasca, mostra aí mazão, você tá doido? aí ó, topeira aí ó, topeira olha a cabeça até vir na parafuga aí ó, caixinha mais uma caixinha essa daí é de sergente? é, a parte sergente ó o fera aí, esse aí é Zé Carlos, maior matador de canguas de Canavieiras agora, agora tá ele aí ó, nas canguas do Espírito Santo ó, ó pra aí galera, se você quiser acompanhar essa peixada aí, acompanha esse vídeo aí que a galera toda, botou pra lá Zé Carlos Alguzão se apareceu aí o cara é fera na tarrafada, gaguejou um pouco aqui que eu tô falando demais esse nariz tá meio barril também vai acompanha aí galera, esse vídeo aí se inscreva no canal, deixa o like, é nóis e vai lá e bora! é um prato, é um gato é um prato, é um gato eita aí retarda, ó, tá debaixo ó isso aqui ó, eita ó aqui, sem carro tem um barriga mole, malhou aqui no tono ó ó aí retardo eu passo a mão, vamo olha aí, olha aí ei Zé, já passei pra dentro vamo quem tá debaixo aí? é velho, cadume venha retarda o lixo, o lixo, o lixo o lixo, o lixo ê, mãozinha alguém tá querendo hoje tá quietinha aí, né? tá quietinha, mas fala essa gatinha tá quietinha, mas fala essa gatinha curimã quietinha, no rumo perdi esse pouco, viu? perdi esse pouco, viu? perdi esse pouco, eu achei op, 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 op ó, olha retarda curou uma lá, ó tá por trás, a outra canguazinha é maiada é maiada é 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 Tivirazinha, nego 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 Tivirazinha, nego